Ótima noite pra você que acompanha o Eco ABC, quarta-feira, dia tradicional, dia não, noite tradicional do futebol brasileiro. E hoje é uma noite com clima, com cheiro de decisão. As oitavas de final da Copa do Brasil se encerram, começam a se encerrar, melhor dizendo, porque temos seis jogos nesta quarta-feira e dois jogos amanhã na quinta-feira. Mas, como hoje é o dia tradicional do futebol, vamos aí aos destaques dos grandes jogos que irão ocorrer nessa noite. Começando com Palmeiras e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam lá no Castelão a partir das 19h. Palmeiras que tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 3x0 e decide agora o empate da grande Palmeiras. Lembrando que nesta fase não existe gol fora, então uma surpreendente vitória da equipe do Fortaleza por 4x1 levaria a decisão por penalidades, algo que é muito difícil de ocorrer. O Palmeiras já está com um pezinho nas quartas de final. O outro jogo, no mesmo horário que tem o time paulista, é Bahia e Santos. Também decidindo fora de casa, Santos e Bahia se enfrentam na Arena Fonte Nova. Primeiro jogo, 0x0. O Santos, que no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia, jogando na Vila Belmiro por 3x0, foi logo uma semana depois, se enfrentaram novamente pela Copa do Brasil e empataram. Jogo bom, jogo legal. Bahia hoje tem um investimento bem bacana junto ao Grupo City, o mesmo grupo que comanda o Manchester City, o Orlando City, comanda o Bahia aqui no Brasil. E o Santos, claro, com a sua camisa pesada, querendo um título neste ano para homenagear o Rei Pelé, que faleceu no final do ano passado. Outro jogo, mesmo horário, 19 horas. Teremos Cruzeiro e Grêmio se enfrentando em Minas Gerais. Primeiro jogo, 1x1. Confronto igual, os dois maiores campeões da Copa do Brasil. Jogo que está totalmente igualado. Teremos aí uma decisão por pênaltis. Lembrando, qualquer empate, qualquer empate pode levar essa decisão para as penalidades. Vamos para os jogos das 21h30. Começando com Botafogo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 3x2 para o Atlético Paranaense. Surpreendendo, viu? Botafogo, neste momento, é o líder do Campeonato Brasileiro. Estava ganhando de 2x0. Tomou uma virada para 3x2. Foi um baita de um jogo e, com certeza, essa decisão no Rio de Janeiro tem tudo para ser melhor ainda. Penúltima partida, Internacional e América Mineiro. E a vantagem é do time do América Mineiro. É do time do Coelho. Mesmo esse jogo sendo no Beira Rio, nesta quarta-feira. Quando fui lá, semanas atrás, lá no Independência, o Coelho venceu por 2x0. Tem uma grande vantagem. Grande vantagem. E, sem passar, eliminar o Inter. Coloca ainda mais a situação do time colorado. Balançando o Mano Menezes. Tem muita coisa, é muito envolvimento neste jogo. E, para finalizar, Corinthians e Atlético Mineiro. O Galo também decide ir fora de casa. O Corinthians joga em Itaquera. Mas o Galo venceu lá no Mineirão por 2x0 nas últimas semanas. O Corinthians, que, depois de 10 jogos, voltou a vencer. Jogou bem contra a equipe do Fluminense. Tem o seu clima favorável de Itaquera. Mas a classificação do Timão é muito difícil. Eu não digo improvável, porque, né? Sabemos aí a força que o Corinthians tem em jogos decisivos e principalmente em casa. Mas é improvável a classificação do Timão. Luxemburgo vai mudar. Tem a volta do Renato Augusto. Muitos ingredientes e muita coisa para essas decisões de logo mais. Nessa noite, daqui a pouquinho, enquanto está rolando aí o nosso Eco ABC, já começou alguns jogos. Mas, claro, a gente destaca amanhã todos os resultados aqui no nosso Jornal da Região do Grande ABC. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!